Boa noite galera, são 8 horas e 40 minutos do dia 24 de agosto de 2015 Tô passando aqui na ponte Anitta Galibaldi, no estado de Santa Catarina, em Laguna Essa obra aí recém feita Vou mostrar pra vocês aí um pedacinho Vai ter aquele estalhado ali no meio, ele muda de cor Uma vez vai mudar, tava azul, agora mudou pra vermelho Vou diminuir um pouquinho aqui pra ver se ele vai mudar até eu chegar ali Não sei quantos minutos ele fica de cor É legal, ele vai mudando de cor azul, verde, várias coisas Bem interativo pra virar cartão postal mesmo Não sei quantos minutos ele fica, não mudou não Tava azul demais Tem umas placas ali, ó, que refletem, né Opa, mudou pra verde Legal esse jogo de luz aí De longe fica muito bonito Passando aqui sobre o braço de mar aqui Estamos subindo pra Curitiba aí, galera Estamos indo pra matriz lá ou pra São Paulo Vamos ver ainda pra ele chegar em Curitiba Descarreguei rapidinho hoje Já carreguei umas embalagens aí, uns hacks Vamos embora aí Ô galera, isso aqui Essa ponte aqui aliviou muito, hein Quando a gente saia que tinha que passar aqui Já se arrepiava todinho Pensava em pegar fila aqui Tô gravando aí em 1920 por 1280 É Ultra HD Também É um celular, não tem nada de especial Só que ele tem uma câmera muito boa Tá Eu acredito que É que eu não vejo as minhas imagens em tela grande Mas eu acredito que ele Que ele saia boa a resolução em tela grande Alguém aí que assiste em Uma tela grande aí Dá opinião aí Se tá boa a resolução Deve dar uma ponte aí Aluna Cidade histórica Muito bonita Valeu galera Fechou Fui